Como montar negócio de marmita fit lucrativo? Investir em marmita fitness para vender pode ser uma ótima oportunidade de negócio. Com a correria do dia a dia, muitos são os trabalhadores que procuram refeições prontas, já que eles não tem tempo de cozinhar em casa. A praticidade, porém, não é desculpa para abrir mão de refeições saudáveis. Só que não basta preparar salada no pote e sair vendendo de porta em porta. Como em qualquer empreendimento, é necessário planejar a produção e a venda dos produtos. Essa medida garante o retorno financeiro e a prosperidade da marca. Continue conosco e veja como começar no ramo. Como preparar marmita fitness para vender? As populares quentinhas são refeições prontas que vêm acondicionadas em embalagens térmicas. O cliente pode ir à sede da empresa e entregar uma marmita vazia, para que ela retorne cheia instantes depois. Outra opção é o marmitex descartável, geralmente feito em alumínio. Tenha você um endereço fixo para atendimento ao público ou, então, um serviço de delivery, é importante tomar alguns cuidados. Confira os principais. 1. Conheça as necessidades do público. Existem diferentes cardápios fitness. Há pratos pouco calóricos, voltados às pessoas que querem emagrecer. Outras dietas contêm mais proteínas e carboidratos de baixo índice glicêmico, pois o objetivo dos seguidores é ganhar massa muscular. Antes de definir qual será o perfil da sua empresa, cabe analisar quem será o público-alvo. Frequente as academias do bairro. Converse com alunos e instrutores. Tente identificar o estilo de vida e o tipo de alimentação adotado por essas pessoas para saber quais produtos terão mais saída. 2. Monte um cardápio atrativo. Fazer marmita fitness para vender vai além da mera comida saudável. É preciso pesquisar receitas novas para oferecer opções atrativas. O segredo está em unir valor nutricional, aparência e sabor. Os culinaristas são unânimes em dizer que comemos não só com a boca, mas também com os olhos e o nariz. As refeições devem ser prazerosas a todos os sentidos do corpo. Se você não tiver formação na área, contrate um nutricionista para elaborar as combinações ideais de ingredientes. 3. Organize o esquema de entregas. Veja o que é vantajoso para seu público-alvo. Se você morar numa região de fácil acesso, talvez possa produzir as quentinhas em casa e vendê-las ali mesmo. Caso seus clientes não consigam se deslocar, é provável que prefiram um serviço por encomenda ou tele-entrega. Cada uma dessas modalidades exige um esquema diferente de produção. Deve-se pensar na contratação de equipe, na compra ou no aluguel de um veículo que comporte os marmitex, nos horários de saída e no roteiro que o entregador fará todos os dias. Inclua no cálculo, ainda, o próprio período de preparo dos alimentos. 4. Regularize o empreendimento. Qualquer negócio pode começar pequeno. Você mesmo pode se encarregar da produção e da entrega das encomendas. No entanto, por mais amador e inicial que seja o serviço, a regulamentação é um passo importante. Além de reconhecer firma e abrir uma empresa nos órgãos competentes do seu município, atente para as exigências da vigilância sanitária. Alimentos devem ser preparados em ambientes limpos e acondicionados em lugar adequado, como um freezer industrial. E então, quer encarar o desafio de fazer uma armita fitness para vender? Acesse o site abaixo na descrição do vídeo. Para que eu aprenda todos os detalhes. E aí